Música Olá, sejam bem-vindos ao programa Saúde Sobre a Mesa. Meu nome é Cimei e hoje nós vamos fazer uma receita chamada Tofu Fácil. E como o nome diz, ela já é super prática, rápida e bem saborosa. Vamos aos ingredientes? Música Ok, nós temos aqui tofu, meio quilo de tofu picado em cubinhos. E a gente vai temperar com sal. Música Cebola em pó E alho em pó Porque como o nome da nossa receita diz, é fácil, né? Então é tudo muito prático. Agora com cuidado, a gente vai dar uma mexidinha, porque o tofu é macio, é frágil. Sempre que possível, se você for comprar, escolha pelo firme, se tiver essa opção, que ajuda ele a não quebrar muito. Mas mesmo assim, é importante mexer com carinho, para que o tempero misture. E o tofu pegue o sabor dos temperos. Depois de misturadinho, a gente vai esparramar o máximo possível numa forma. E vamos levar para assar. Então é importante que ele seja bem esparramado, para ele assar aparelho. Música Pronto. Vamos levar ao forno agora, por uns 30 minutos, ou até você ver que ele está sequinho e douradinho. Música Bom, agora já se passou mais ou menos uns 50 minutos, nós vamos retirar o tofu do forno. Música E ele está sequinho, ainda está macio porque está quente, então a gente tem que continuar movimentando ele com cuidado, para não quebrar. E é importante ficar no forno por um longo tempo, porque isso ajuda ele a ficar mais firme e assar bem. Ele pode ser servido assim, como uma fonte de proteína no seu prato. Ou se você quiser deixar ele ainda mais especial, você pode fazer espetinhos de tofu. A gente vai usar tomate cereja, azeitona e o tofu. Música E aí é só repetir. Essa é um prato bem legal para ser servido em aniversários. Difícil é você fazer o suficiente, porque o pessoal gosta muito. Música Bom, o nosso tofu está pronto. Você pode adicioná-lo também em uma salada, se desejar. E para essa e outras receitas, você vai encontrar nesse livro, chamado 10 talentos. E você pode adquiri-lo através do website lifestyle.serradocipó.org Música Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam e que a cada dia mais você se acostuma a ter uma dieta mais saudável. Que Deus os abençoe. Música Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado. Música Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado.